E aí pessoal, seguidores aí, uma boa tarde pra todo mundo aí, como é que tá o tempo na cidade de vocês aí? Hoje amanhecer de domingo aí, Santa Maria ficou tenso o tempo, prechou, simplesmente sete horas da manhã virou noite, parecia sete da noite e a previsão nas próximas horas aí não descarta possíveis temporais em algumas regiões aí do Rio Grande do Sul, então fique alerta aí e relate pra nós aí se teve algum temporal na sua cidade aí, coloque a foto aí, registre pra nós aí e deixe o nome da cidade aí pra nós saber. Estamos aqui no Distrito Industrial, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí